A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Foi montada durante essa quarta-feira, 13 de janeiro, a estrutura para o carnaval na Avenida Cis Brasil, em Tarpes. O palanque oficial, os camarotes e as arquibancadas estão dispostos na avenida como tradicionalmente são feitos. Mas na hora da montagem, uma grande confusão se tornou o trânsito pela falta de sinalização. Os motoristas que seguiram pela Avenida Cis Brasil em direção à igreja não puderam fazer a conversão à direita e tiveram de sair pela contramão à esquerda. O caso gerou até discussão entre um vereador e funcionários da empresa contratada. O que diz o Brasil em Tarpes? Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.